Olá a todos, aqui é Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima e vamos para o nosso alerta agroclimático dessa quarta-feira, hoje dia 3 de agosto de 2022. Olha, pelas imagens de satélite dessa quarta-feira de manhã, podemos observar que já tem muitas chuvas aqui na região de fronteira entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, pela imagem aqui de radar que é de satélite, pelas imagens de radar a gente observa chuvas em vários pontos aqui da campanha bem como também da fronteira leste, portanto essa quarta-feira será marcada por eventuais pancadas de chuvas sobre essa região que já vem chovendo e amanhã, quinta-feira, essas áreas de instabilidade ganham um pouquinho de força com a frente fria e há previsões de chuvas bastante generalizadas sobre as regiões produtoras de toda a metade sul do Rio Grande do Sul, no entanto, quando a gente observa o avanço dessa frente fria e ela novamente pede forças. Por que isso? Porque o oceano Atlântico na altura do Rio Grande do Sul está um pouco mais frio, então quando a frente fria entra aqui, nessa área, deixa eu até mostrar aqui, nessa área aqui, por conta até dessa linha aqui, ela pede forças e com isso ela não consegue organizar direito a chuvas. Então há previsões de chuvas sim, só que novamente um pouco mais irregulares e ela não chega tanto no Paraná ou em quase em todas as áreas de abrangência e de produção de trigo. E o milho que vinha sendo plantado em algumas áreas aqui do Noroeste, do Rio Grande do Sul, começa a ter probleminhas por conta de umidade, porque já não tem tanta umidade no solo e até porque no sábado, olha o que acontece, já abre o tempo novamente no Sul. Eu não falei nada das outras áreas, mas porque o tempo chega aberto, viu pessoal? Sem previsões nada de chuvas sobre o Sudeste, Centro-Oeste, Mapitobá, a não ser aqui na faixa mais litorânea do Nordeste, que ainda, ou no interior do Nordeste, aqui no Semiárido e no Agrésio Nordestino, que ainda há chuvas. Mas olha, na Bahia já diminui bem as chuvas agora, né? Porém, se a gente observar, a partir da semana que vem, dia 7, ou seja, no domingo, uma nova linha de instabilidades associada à frente fria consegue se organizar sobre Santa Catarina. Não vai levar tantas chuvas para o Rio Grande, mas consegue organizar melhor essas linhas de instabilidade e essa frente, por ela estar um pouco mais ao norte da região sul, e encontrar essas águas quentes aqui que estão banhando o Sudeste neste momento, ela consegue avançar, ela vai conseguir avançar, melhor dizendo, e aí sim, ela leva as chuvas a boa parte das áreas produtoras entre a segunda e a terça-feira, ou seja, entre os dias 8 e 9, há várias áreas produtoras aqui, do Paraná, São Paulo, olha Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, bem como também ela pega algumas áreas de Goiás, isso entre a terça e a quarta-feira, ela chega a pegar algumas áreas aqui do Sul, e como a gente já vem frisando, essas chuvas no Mato Grosso não são nada animadoras para esse momento, porque essas chuvas podem atrapalhar o algodão, o milho, tem muita coisa que ela pode realmente trazer de problema, então, essa semana que vem será marcado pelo retorno das chuvas em boa parte da região centro-sul do Brasil, e, consequentemente, pode atrapalhar um pouco a colheita da cana, do café, lógico que ajuda um pouco a elevar os níveis de umidade no solo, favorecer um pouco o desenvolvimento das culturas aqui perenes, como café, cana-de-açúcar, laranja, entre as demais, ajuda um pouco as hortaliças, mas é fato que essas chuvas, nesse momento, não são nada animadoras, até mesmo o café, por conta do estresse hídrico que o café tem que ter. Então, de uma forma geral, ajuda, lógico que ajuda, a chuva é sempre bem-vinda, de outra maneira, não se espera volumes tão altos assim, para acabar com o todo, ou reverter o quadro de estiagem, mas é fato que volta a chover, o Rio Grande do Sul nem tanto, volta a frisar, por conta dessas águas mais frias aqui, que banham o litoral, mas há uma tendência de que, nós, na segunda quinzena de agosto, isso inverta-se, para de chover novamente, o que é normal, na região central do Brasil, incluindo o Sudeste, Centro-Oeste, e as chuvas voltam a ficar torrenciais, aqui no Rio Grande, tá? Então, de uma forma geral, o que estamos esperando aí, para esse mês de agosto, de uma forma geral? As chuvas ainda, bastante expressivas no Sul, principalmente, durante a segunda quinzena de agosto, mas, também, chuvas em grande parte, das áreas produtoras do Sudeste e Centro-Oeste, principalmente, sobre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, pegando aqui áreas aqui, de, ó, se você olhar a segunda pêntada, pegando áreas aqui, da metade Sul, de Minas, partes aqui, de Goiás, né? Principalmente, essa região do Sul-Oeste e Sul-Goiano, e pegando Mato Grosso e Rondônia, ó, já nas demais regiões, nada, a não ser na faixa litorânea, no Odéssio, e um pouco aqui do interior, que deve chover alguma coisa. Então, pega Rio de Janeiro, Espírito Santo, há previsões de chuvas, está vendo? Ó, então, tanto a semana que vem, na semana do dia 8, quanto a semana do dia 15, poderão ser marcadas pelo retorno, aí, das chuvas no Sudeste, ok? Tanto o modelo americano, quanto o modelo europeu, falam a mesma coisa, está vendo? Ó, as chuvas, agora aqui, e olha, no começo da semana que vem, essa frente sobe, tá? e provoca chuvas, e aí, o final, na terceira pente, as chuvas voltando, para o Sul do Brasil, tá vendo? Então, é isso. Agora, falando rapidamente, de temperatura, das temperaturas mínimas, ontem, no alerta de ontem, até eu frisei um frio, bastante recorrente, no dia 11. No entanto, deixa eu pegar aqui, olha como que são as coisas, e eu fiz, um pouco de propósito, isso, tá? Por quê? que eu fiz de propósito, até tinha uma mancha branca, se você pegar o relatório de ontem, do alerta de ontem, tinha uma mancha branca aqui, né? Porque sumiu, não tem mais previsão de geada, tá? Quando você olha aqui, passa o fundo, já não tem mais, tem um frio agora, na virada do mês, né? Lí para o dia 29 de agosto, e um dia 10. Essa do dia 10 de setembro, está começando a me preocupar, por conta do milho, e ela já está vindo meio recorrente, então, temos que ficar de olho nessa, nessa primeira quinzena de setembro, se esse frio no Rio Grande do Sul, essa previsão de geada para o Rio Grande do Sul, pode trazer problema, pode se confirmar, e aí, pode pegar os cisminos que estão sendo plantados agora. Esse frio não chega nenhuma nas áreas do sudeste, pode ficar tranquilo, tá ok? Mas, isso aqui, ó, eu vou até tirar a precipitação daqui, ó, reparem, tá? Isso, essa, essa, esse frio aqui, esse frio aqui, já estava no dia agora, no dia 11, ele sumiu, foi para a virada do mês, e agora tem esse frio, aqui, no dia 11, né? Ele estava, está variando entre o dia 10 e o dia 15 de setembro, então, temos que ficar de olho, porque isso aqui pode realmente pegar o milho. Então, ok, pessoal? Um grande abraço a todos, e até o nosso próximo alerta.